Música Vamos falar de cabelo curto hoje O cabelo curto tá bastante em alta, tá super moderno, super prático também Tem pessoas que optam inclusive por usar o cabelo curto no verão, essa época mais quente Pra ficar mais prático, lava todo dia, aquela coisa toda lava, dá uma secada e o cabelo tá bom Mas eu queria mostrar pra vocês também uma coisa que é bem interessante O que muitas vezes assim, um pequeno corte, um pequeno ajuste no corte pode transformar um rosto Esse cabelo por exemplo, ele já é um cabelo curto, ele só é um pouco alongado na nuca Esse efeito longo aqui na nuca, deixa a nossa modelo ainda mais alongada ainda Afina o rosto dela, alonga ainda mais o pescoço, então o que nós vamos fazer? Eu vou tirar esse volume aqui de baixo, só pra dar uma moldura no rosto dela E deixar um corte mais leve, mais moderno e ao mesmo tempo um toque assim mais desconectado Pra ficar bem de acordo com a idade dela, né, jovem Então vamos fazer um cabelo bem moderno e acima de tudo bem prático Só alterando mais a nuca, que é onde eu vou trabalhar mais o efeito de desfiado Deixando uma nuca mais leve e um pouco mais curta também Que vai dar um excelente equilíbrio pro formato de rosto dela Depois no final o ascendão é pronto Vamos ver como fica bonito Tchau 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 Deu pra ver a diferença, só trabalhando a nuca, a gente alterou totalmente o corte dela, deu um outro efeito, deu um outro perfil, um outro visual, valorizou o formato de rosto dela, deixou ela bem mais glamourosa, bonita, mas ela ficou mais linda ainda, então o cabelo ficou moderno, prático, como ela gosta também, o cabelo pode ser usado bem, deve até esse cabelo, porque esse cabelo é bem desconectado, bem viciado, então põe uma cera, uma camadinha pra dar um acabamento e manter esse cabelo bem desconectado mesmo, fica com volume, fica cabelo super elegante, porque tem essa nuca mais exposta, valoriza inclusive os olhos dela, franja também bem desconectada, cabelo bagunçadinho, leve, moderno, e é um cabelo que vai bem pra todas as idades, não é só pra ela que é jovem, vai bem em todas as idades, é um cabelo prático, moderno, fácil de arrumar, essa é a nossa dica de hoje, espero que vocês gostem desse curtinho, com esse cabelo super despojado, ficou maravilhoso, a Dani completou com uma maquiagem bem legal, e tu pariu só lá um pouco dessa maquiagem, não é Dani? Sim, é uma maquiagem que é tendência, cara, e agora pro verão, que o gloss tá em super em alta de novo, né? Super em alta de novo, tá voltando com força total. Deu com os mattes? É, na verdade tem gente que viciou nos mattes e não vai deixar de usar, né? Mas o gloss tá voltando agora pro verão. E ele volta até em outras partes do rosto, não é? É que a Dani vai explicar daí lá no Agenda, pra quem quiser assistir e ver com mais detalhes, não é? Vai conseguir assistir no Agenda. Vamos lá. Daí fiz a pele bem iluminada, uma coisa que eu fiz nela também, os cílios continuam em alto, o delineador gatinho também, vários tipos de delineadores, e uma coisa que eu fiz hoje nela, fechando aqui o olho, só pra mostrar assim, ó, eu fiz com sombra molhadinha, então com sombra molhada tu pode fazer o delineador que tu quiser, colorido, eu fiz com uma sombra marrom, então tu consegue fazer várias... Fica super natural. Fica super natural e dá pra fazer coloridos também, com outras sombras. Pesa menos, não é? Pesa menos e fica divertido assim, no dia a dia, né? E botei um gloss com uma corzinha, um translúcido vermelhinho, pra ficar assim a cara do verão. E tá ali bem iluminadas, não é? Porque a gente tem os cílios, não é nada, não é, Andressa? Faz a diferença. Faz toda a diferença, não é? Então parabéns pros dois, porque ficou bárbaro o trabalho. Adorei esse corte aqui, super despojado, prático. E a maquiagem, então? Eu se posto assim, eu coloco com o seu nome, porque ficaram maravilhosos, gente, muito obrigada. E se você quiser também se sentir assim, com o cabelo super bacana, uma maquiagem legal, é só dar uma chegadinha aqui no Gilson Colares Visagismo e Beleza, que tem uma equipe bárbara pra atender vocês, assim, com esses dois mestres aqui, que são nossos consultores de beleza. Sem propostas. Programa de agenda, não é? Semana que vem a gente volta, então, com mais Gilson Colares Visagismo e Beleza. Legenda por Sônia Ruberti